Estou aqui o mano, vai ele Corre lá, corre lá Ele vai entrar, espera ele entrar bem Vai, 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 vai Aê Devagarinho tem que machucar ele Devagarinho, devagarinho Não, 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 ele vai escapar Olha lá, já está com a perninha para fora Devagarinho, essa aqui Ajuda ele lá Pegou a tesourinha Era bom, né O cortador de uns que dava O desgatou mesmo, hein O desgatou, a judiação, olha isso Cacete, cara Eu acho que tem que cortar, cara Tem que cortar Tem que cortar Bom, eu sou enfermeiro, assim Cadê o... Puta, eu tenho uma ali mais canivete, não vai adiantar, né É como riletinha Cortador, certo, também Será que entrou na carne? Já não, né Cuidado Cuidado Não, não, cuidado, seguro Vai, Jimmy, que vai Pegamos o bichinho Ele estava com um fio de nylon na pata Brancando, sofrendo muito Estava, não está mais A inteligência Do meu amigo festa aqui Isso E a minha habilidade de cirurgião Salvamos o João Salvamos o João João de Barro Capatinha bonitinha Um beijinho aqui Um beijinho aqui, um beijinho aqui Beijo, beijinho nele Olha, vamos soltar ele aqui, vai lá Só abrir a mão Olha lá, olha lá Olha lá o bichinho Um, dois, três Oi Beleza? Alô Missão cumprida Missão cumprida Alô Uma vida calma O senhor Eu tinha que direito a pati Não, mas o senhor não faz nenhuma hora Que o senhor não faz nenhuma A filha Minha Eu devia vir uma foto Outra de gato Tá tirada Emílio É, olha, você tomou ele Já no seu gato Já no seu gato Já no seu gato O João Manto Eu agradeci aqui O João Manto agora, tadinho Olha lá Pra quem tava com uma perna sua Agora já tá colocando a outra perna no chão Olha que lindo Vem agradecer a gente aqui Deus, até não custa fazer o bem, né? Uma criaturinha Tão inocente, tão bonita Não custa Não custa fazer o bem Aí, ó, vem agradecer Olha só